O medo de um possível aumento na criminalidade não se confirmou com a paralisação, mesmo com a adesão de muitos funcionários vinculados à área da segurança pública. Em Porto Alegre, a Brigada Militar reforçou o policiamento nas ruas. Já a Polícia Civil atende apenas ocorrências graves. Para conter a sensação de insegurança com a paralisação de servidores, a Brigada Militar reforçou o policiamento no turno da manhã. O efetivo foi 35% maior na capital. No turno da tarde, as operações foram normais. O que para outros órgãos do Estado, outras entidades do Estado, é direito condicional, por exemplo, de greve, nós, a greve é um crime capitulado no Código Penal Militar, que dá prisão e exclusão da corporação. A reivindicação deles é justa, adequada, legítima. Ninguém está contente com o parcelamento que o nosso governador, em decorrência desse obstáculo monstruoso, econômico, foi obrigado a fazer. Mesmo assim, a Brigada contabilizou manifestações de familiares e nativos em 16 quartéis de Porto Alegre e do interior. O servidor, e muito mais ainda da Brigada Militar, que é uma das profissões mais interessantes do mundo, tem que sair psicologicamente em condições para a rua. Não pode deixar as mínimas necessidades de sua família, tem que ser atendida. Para grande parte dos servidores da segurança pública, o dia foi de paralisação. A SUSEP realizou operação padrão, mantendo o serviço de alimentação e saúde nos estabelecimentos penais. Na Polícia Civil, foi mantido apenas 30% do efetivo para o atendimento de ocorrências graves. Foi um dia muito gratificante para nós, policiais, hoje. Nós atingimos o nosso objetivo, que foi fazer a população discutir a falta de segurança que existe nesse Estado. Mesmo com a ideia do governo de dizer que hoje tem mais policiais na rua, tem aqui no centro, que a periferia continua sem policiais. Os servidores da segurança pública, juntamente com outras categorias, protestaram em frente à Secretaria da Fazenda e ao Palácio Piratini, contra a falta de recursos e o parcelamento dos salários. As manifestações ocorreram dentro da normalidade. E o Departamento de Comando e Controle Integrado da capital, onde são recebidas as ligações de emergência da população, não registrou aumento de ocorrências. Aqui foi um dia tranquilo e daqui se pôde observar, através do vídeo monitoramento das câmeras, um clima de tranquilidade no centro da cidade e nas áreas de maior concentração de câmeras. se notou que foi um dia bem próximo do que seria um dia normal. Houve uma diminuição do fluxo de pessoas. Tivemos um hipermercado que foi alvo de um furto, onde foram retirados alguns celulares. Mas foi um dia sem ocorrências de grande relevo em Porto Alegre. O centro recebe imagens de 771 câmeras, que auxiliam no monitoramento e no atendimento às ocorrências.